É com muita alegria, com grande alegria que mais uma vez eu levo até você através do nosso programa Palavras de força, de coragem, de fé Esse é um momento especial pra você que ligou o rádio agora É um momento único pra você que está ligado aqui conosco durante toda a nossa programação Porque hoje é o momento de você refletir É, eu quero refletir com você como venho refletindo todos os dias sobre várias situações E gosto de começar com a bênção e também com uma pergunta, com uma reflexão bem especial Olha só, a pergunta de hoje é a seguinte Que herança que eu quero deixar para quem eu amo? Quero falar sobre a herança É, eu fico impressionado E cada vez mais apaixonado por Jesus Cristo Porque Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém Jesus Cristo é radical, ele é sim, sim, não, não Com ele não existe meias palavras E é justamente disso que nós precisamos Na vida nós precisamos ser como Jesus, sem meias palavras Tem que ser homem de palavras, tem que ser mulher de palavras O que você falar você tem que assumir Custe o que custar É, ser como Jesus Sem meias palavras O dia que você viver como e com Jesus Cristo de verdade na sua vida Você vai ser muito convicto Você vai realmente ser sim, sim, não, não É, eu gosto de dizer também o seguinte Já disse aqui Talvez você esteja lá no mais alto degrau da sua vida Talvez hoje você tenha sombra e água fresca Mas quanto mais você tem Mais você quer Chegará o momento em que você não saberá mais nem o que fazer com tanto Tantas e tantas pessoas Que se preocupam tanto, tanto com o dinheiro, com o poder, com o sucesso De fato, o que resta ao homem De tantos trabalhos e tantas preocupações Que se desgastam debaixo do sol A palavra de Deus diz isso Ele trabalha tanto Que nem mesmo de noite ele repousa o seu coração Pra que você trabalhou tanto e trabalha tanto Você vai deixar depois tudo pro outro E pro outro usufruir, que é o pior Você constrói, 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 constrói Não é o tempo de você só construir, construir, construir Tem que usufruir também Porque senão você vai construindo, construindo E o outro usufrui A maior e melhor herança Que um pai e uma mãe Pode deixar pros seus filhos É Jesus Cristo Essa é a maior e verdadeira herança Grave isso Não adianta você ficar se matando Trabalhando o dia inteiro, a vida inteira Porque precisa acumular pros filhos Mas se você deixa apenas dinheiros E tesouros pros seus filhos Sem Jesus Cristo eles não vão saber usá-los E não saberão usá-los sabiamente Os caminhos são muitos Mas a escolha é sua A escolha é deixar pra quem você ama o maior tesouro Aquele que as traças não podem correr O verdadeiro tesouro chama-se Jesus Cristo Vivo, real e ressuscitado Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso Sobre você nesta manhã de hoje Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Um abraço do Padre Alessandro Campos E até amanhã se Deus quiser